A Lomantis do Mundo Sertanejo Eu, Claudinei Matias, convido você A curtir o melhor da música e do rodeio brasileiro No CD, Barretão Rodeio 2012 Vai que eu sou mais você! Tô solteiro, mulherada, tá grudando no meu pé Tô curtindo a noite toda, tô pegando o que vier Se tem boca, eu tô beijando, tem bebida, eu tô pagando No final da noite, eu saio ganhando Tem loirinha, moreninha, tem tudo que eu quiser Tem gordinha, tem magrinha, pega tudo que é mulher Só não pode ser cilada, tô correndo de roubada Surpresinha já não rola, nós não quer Vem chegando de mocinho, dançando agarradinho E o resto, eu garanto, tá de pé Tem um monte de surpresa, vai rolar que é uma beleza Vem comigo e eu faço o que quiser Que seja o lê-lê-lê, também o tchá-tchá Tem camaro, amarelo, dó de ram pra nós andar Vai ter baradeira e se fazer tchê-tchê-tchê Vou pegar você e pé, se eu te pego, não tem hora pra acabar Que seja o lê-lê-lê, também o tchá-tchá Tem camaro, amarelo, dó de ram pra nós andar Vai ter baradeira e se fazer tchê-tchê-tchê Vou pegar você e pé, se eu te pego, não tem hora pra acabar É começo de festa, é começo de alegria No CD, Barretão, Rodeio 2012 Canta aí, gordinha, lé Tô solteiro, mulherada, tá grudando no meu pé Tô curtindo a noite toda, tô pegando o que vier Se tem boca, eu tô beijando Tem bebida, eu tô pagando No final da noite, eu saio ganhando Tem loirinha, moreminha, tem tudo o que eu quiser Tem gordinha, tem magrinha, pega tudo o que é mulher Só não pode ser silara, tô correndo de roupada Surpresinha já não rola, nós não quer Vem chegando de mansinho, dançando a garradinho E o resto eu garanto tá de pé Tem um monte de surpresa, vai rolar que é uma beleza Vem comigo e eu faço o que quiser Que seja o lê-lê-lê, também o tchá-tchá Tem camaro, amarelo, dó de ram pra nós andar Vai ter baradeira e se fazer tchê-tchê-tchê Vou pegar você e pé, se eu te pego, não tem hora pra acabar Que seja o lê-lê-lê, também o tchá-tchá Tem camaro, amarelo, dó de ram pra nós andar Vai ter baradeira e se fazer tchê-tchê-tchê Vou pegar você e pé, se eu te pego Que seja o lê-lê, também o tchá-tchá Tem camaro, amarelo, dó de ram pra nós andar Vai ter baradeira e se fazer tchê-tchê-tchê Vou pegar você e pé, se eu te pego, não tem hora pra acabar Que seja o lê-lê-lê, também o tchá-tchá Tem camaro, amarelo, dó de ram pra nós andar Vai ter baradeira e se fazer tchê-tchê-tchê Vou pegar você e pé, se eu te pego, não tem hora pra acabar Eu vou pegar você e pé, se eu te pego, não tem hora pra acabar